de A a Z. Jair Bolsonaro e ficou decidido que o deputado estadual Abimael Santos, que é de Toritama seria um nome da direita na terra das confecções Santa Cruz do Capibaribe. Mas ele vota onde? Em Santa Cruz? Santa Cruz. Ou melhor, Toritama. Então ele teria que transferir o título. Exato. O domicílio eleitoral também, né? Transferindo o título, transfere o domicílio eleitoral. Enfim, mas, e aí tem a questão do, porque assim existia do Grupo Verde lá de Alain Carneiro eles fizeram uma união, Alain Carneiro também com o Robson, né? O Robson Ferreira e a intenção é concorrer com o atual prefeito e segundo informações de bastidores essa essa possível candidatura de Abimael seria apenas para desviar o foco. Para quê? Desviar o foco para tentar juntar cada vez mais essa direita lá de Santa Cruz. O Alain falou da possibilidade de desistência, né? Da da candidatura da pré-candidatura dele, né? Da desistência. E ontem o Robson Ferreira deu uma entrevista ontem à noite e ele falou também que está no páreo o Robson Ferreira. Ou seja, informações que a pré-candidatura do Abimael em Santa Cruz teria aí o aval do ex-presidente Bolsonaro e que ele o Abimael seria a pessoa mais bolsonarista para concorrer em Santa Cruz inclusive com o aval de Gilson Machado e também do André Ferreira. Veja, se a cidade de Santa Cruz do Cabo Baribe é a única cidade no estado em que Bolsonaro ganhou em 2018 e em 2022 então não faz o menor sentido não ter um candidato lá. Eu acho que tem que ter um candidato da direita um candidato apoiado pelo Bolsonaro para para dar a cara Exatamente Bolsonaro teve uma votação expressiva lá em Santa Cruz do Cabo Baribe e cabe aos atores políticos todos esses atores chegarem a um entendimento claro todo mundo está no páreo o próprio Alain o Robson e agora surge esse fato novo o nome do Abimael o Abimael já estava tendo o apoio desses grupos como deputado estadual ou seja procurando aumentar a sua base para 2026 a gente tem que aguardar os próximos capítulos os próximos desdobramentos dessa história para saber se vai se confirmar mesmo a candidatura futura do Abimael Santos a gente sabe como ele ganhou ele tem um estilo firme um estilo diferente agora veja eu conversava com o Renata Torres e vocês vão poder aproveitar isso aqui de 11 horas na entrevista que o Ney Lima vai estar aqui hoje e com o Luciano que inclusive foi candidato vice-prefeito lá e é um especialista político da região então vocês vão poder falar desse assunto também da questão lá do Moda Center que existe uma confusão com relação às patentes de lá e isso mexe com muito mais gente do que se imagina mas veja eu conversava com o Renata uma coisa é enfrentar Alan Carneiro Edson Vieira outra coisa é Abimael porque Abimael eles não sabem enfrentar Abimael porque Abimael nunca foi candidato e tem uma linha totalmente diferente dos que de falar alto de dar morrimeza então talvez uma candidatura dessa seja uma surpresa de como não saber enfrentar alguma parte do atual prefeito Abaragão concordo concordo com você concordo com Renata e se polarizar mesmo e se não tiver uma preparação aí da digamos se confirmando a candidatura do Abimael lá em Santa Cruz esse estilo de fazer política esse estilo de comunicação dele a gente sabe que não é o mesmo estilo do atual prefeito do Fábio Aragão que ele faz de certa forma aparece muito nas redes sociais o próprio Abimael também aparece nas redes sociais um estilo como você disse um estilo forte um estilo firme diferente parecido com o próprio Bolsonaro com o próprio Gilson Machado de fazer política de se comunicar com o seu eleitorado ou seja vai ser um desafio a mais em se confirmando essa candidatura do Abimael para a equipe de comunicação do atual prefeito muito bem André para a gente encerrar aqui lembrando as 11 horas tem Ney Lima André Santiago Marco Aurélio recebendo aqui o Luciano Bezerra Luciano Bezerra e aí vai poder abordar muito para a gente encerrar ontem uma condenação para o prefeito o ex-prefeito Zé Queiroz em primeira instância deixando ele inclusive inelegível e aplicando a multa de 700 mil reais repercutiu bastante isso no mundo político e o ex-prefeito disse que na opinião dele consegue reverter a situação mas não deixa de desgastar a imagem de Queiroz Pois é, ele colocou mandou uma nota aqui com alguns pontos vou listar um, dois, três quatro pontos e no último ponto disse que cabe recurso no primeiro ponto disse que o Ministério da Previdência ao fim julgou a conduta dele regular enfim se dando a sua resposta se explicando a população de Caruaru e Pernambucana porque essa história ganhou repercussão estadual rapidamente Mário repercussão estadual visto que o ex-prefeito de Caruaru teve seu último mandato como deputado estadual os principais blogs fizeram essa cobertura claro cabe recurso se fosse já na segunda instância estaria fora do pleito mas a gente não sabe se esse processo vai tramitar até a eleição enfim como é que o jurídico do pré-candidato a prefeito de Caruaru Zé Queiroz vai digamos trazer um remédio jurídico para essa situação para comunicar ao eleitorado dizer que ele está no pleito e que isso daqui digamos vai se resolver na justiça muito bem então 11 horas você volta forte abraço Mário para você e para quem está ligado aqui na Rádio Cidade no Manhã Cidade a gente volta às 11 com o Momento Cidade entrevista vamos passar aqui a vinheta e depois a vinheta do WhatsApp Cidade Manhã Cidade Política Apoio Cismuque Regional e blog do Mário Flávio a política de A a Z Mário Flávio